É o DJ L.A. tá ostentando o beat, pô Se é o DJ Rosa, o moleque é boladão Moleque é boladão Você é louco, gigitinho de novo Mas esse é o DJ Vitinho, sucesso pra mulherada A известa do DJ Rodrigo Fazendes de novo Para, para, tamo no show Para, para, tamo no show Para, para, tamo no show Na mão no chão, mão no chão, mão no chão Baile, baile de favela, clima, clima de favela É, 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 pouquinho, pouquinho na tchacatela Pouquinho na tchacatela Trató de pincelar, a cabeça chega dela Fica, 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 vai, travamosetara DJ L A ta ostentando beat Se é o D kaladaua, o moleque é boladau Maravilha de D. Vitinho o sucesso pra MULHERADA Aeeeeeeeeee E CR daytime Fahrenheit Uma praia do canal éifiques Vamos vocês aí na mão Party, party, tamo nos show Toma, toma, toma Party, party, tamo nos show Toma, toma, toma Party, party Baile de favela, clima de favela é Pouquinho na chacatela Pouquinho na chacatela Trato de pincel a cabeça Chega dela lubrifica Fica vai Trava a buceta na pica Fica vai Trava a buceta na pica Fica vai Fica vai Trava a buceta na pica Fica vai Fica vai Fica vai Fica vai Fica vai Fica vai